Os eleitores precisam ficar atentos ao prazo do cadastro biométrico, que é obrigatório em várias cidades da região. Para evitar filas e tumulto de última hora, os cartórios eleitorais em Presidente Prudente estão funcionando em horário estendido. Nas regiões do Noroeste e do Oeste Paulista, 138 cidades devem fazer o cadastramento biométrico obrigatório. Para atender os eleitores, os cartórios estenderam o horário de atendimento. Esse cartório em Prudente começou a abrir três horas antes. Agora funciona a partir das nove da manhã até as seis da tarde. Quem precisa realizar o serviço gostou da novidade. Ajuda bastante, porque assim o eleitor consegue ver o melhor horário para estar vindo e não vai estar deixando para a última hora e vai estar dentro do prazo. Eu acredito que sim, com certeza. O prazo termina em dezembro. Muita gente pode achar que ainda tem tempo para fazer o cadastramento. Mas é aquela velha mania do brasileiro de deixar tudo para a última hora. A questão é, quanto antes os eleitores buscarem o serviço, menos filas e mais tranquilidade no atendimento. Estamos verificando um movimento muito pequeno, bem aquém do que esperávamos. Precisávamos fazer pelo menos 230 atendimentos, estamos fazendo 70. Então, convocamos a população a vir o quanto antes. Em Presidente Prudente, 100 mil eleitores ainda não fizeram o cadastramento biométrico. Quem não fizer pode ter o título cancelado ou bloqueado. E quem não quis correr esse risco foi a Andréia. Vou atrapalhar aqui o atendimento rapidinho, viu gente? Andréia, já se programou então para vir fazer o cadastramento, isso? Sim, eu agendei, né? E aí, para não ficar aquele tumulto, já vim me programar e já fiz. Estou fazendo, quer dizer, dando o alimento aqui. E como é que está aqui? Rapidinho, fácil? É tranquilo. Para ficar tranquila, como a Andréia, é só fazer o agendamento online pelo site do TRE. Quem não tem acesso à internet, pode fazer o processo no próprio balcão de atendimento do cartório eleitoral ou no Poupa Tempo. O Roberto também está sossegado. Não deu mole e já foi fazer a biometria. Foi rapidíssimo. Foi questão de 10 minutinhos, acho que nem isso.